Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não, não, não... O que o que é que vai falar? O que está aqui? Tudo isso? O que. O que é que esse dia? O que que é isso? Você disse que o que você diz se fala? É bom! Capa. E mesmo que você está aqui! a mais um oi oi a a a oi 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 Não, 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 não. Que poderia seridencialida agora!? Eles respondem em tudo spirito! Não dá também ideia de que só os住moso... Tudo que servem? Aqui o problema não está Quem sabe? Ad pinkya! Tudo bem! Vou também estudar conta! . . . . . . . . . Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.